É uma julgada? Isso é uma julgada dela para confundir aqui o meu raciocínio? Pode ser. Oi, eu sou a Laís. Olá, pessoal. Eu sou o João. Então, hoje a gente escolheu cinco sabores de torcida para a gente ver se a gente descobre qual sabor que é. E a gente viu que existe 13 sabores de torcida. Então, pessoal, para o desafio de hoje é o seguinte. Hoje tem uma prenda para esse desafio. E para quem perder, a prenda é o seguinte. A gente escolheu, pega a Laís, está aqui. A gente colocou aqui dentro... Cinco atividades físicas. Dentro da caneca que a gente escreveu, né? Qual que vai ser o exercício e a quantidade de repetições. Quem perder é simples. Vai ter que fazer o exercício aqui. Enquanto quem ganhar... Vai ficar comendo... Meio sem sentido, né? Porque quem come é que tinha que fazer o exercício, né? Mas eu confesso que em sabores, em descobrir marca e tal, Laís, é melhor. Porque vocês devem ter percebido em alguns vídeos para trás, né, Laís? Mas vamos lá. Vamos! Colocar a venda no João Paulo para ele não ver, né, gente? A gente trouxe as vasilhinhas aqui, ó. Eu numerei todas. Não sei se está dando para vocês verem. Está no reflexo. E eu vou colocar dentro das vasilhas para o João Paulo descobrir, né? Eu acho. Eu já começo achando que eu vou perder. Eu espero que não. Então, pessoal, eu estou colocando aqui, né? Vocês estão vendo quais sabores estão em qual número. Pior que isso aqui não tem nem cheiro. É, as tonalidades delas são um pouquinho diferentes umas das outras, mas... Ah, não é possível. Eu não adianto que não vai... Não é possível. Para você, então, já não vai valer, hein? Você está falando sério? Já posso começar, então? Pode. Não vou começar por qualquer um? Eu primeiro, Laís. E por que você colocou isso em ordem aqui? Não, não está em ordem, não. É uma julgada? Isso é uma julgada dela para confundir aqui o meu raciocínio? Pode ser. Vou deixar o copo d'água aqui, fazer aquela limpeza na boca. Então, é só ler o sabor queijo, pimenta mexicana, camarão com pimenta, sabor cebola e churrasco. Vamos lá, então. Eu acho que eu vou ter que pimentar todos. E depois feitar ela em qualquer forma. Cara, eu sou muito ruim nessas coisas. Igual, igual o primeiro. Como é que eu vou adivinhar isso? Tem alguma de pimenta aí? Tem duas de pimenta, olha. Ixi, qual que é? Pimenta mexicana. Hum, peraí, então. Deixa eu provar de novo essa aqui, que essa aqui já... Alguns minutos depois... Ó, pô, essa aí, dois pimentas mexicanas. Muito difícil isso aí, viu? Hum, esse aqui é o outro é de no estômago. Você vai dar uma barra em pedaço de água que você tá bebendo aí? Hoje vai faltar água pra mim limpar a boca aqui. Hum, acho diferente. É claro. Camarão, quatro camarão, eu tenho certeza que a gente funciona. Então, eu vou tirar essas duas aqui que eu já... Posso passar essa pra outro lugar, pra não me confundir aqui? Vou passar essa aqui pra frente aqui. Pessoal, a gente vai com eliminatórios aqui. Essa é a tática. Essa aqui... Levou de churrasco. Falta só duas. Só duas. Então, quer dizer que eu já eliminei a churrasco, já eliminei esse pimentão aqui. Esse pimentão? Camarão com pimenta e sobrou essas duas. É isso, Lays? Eu tô imaginando se tudo isso que eu tô fazendo é errado, você entendeu? Muito cheiro. Mas tem que lavar a boca. Você vai ver. Muito parecido, nem tantas. Algumas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cebola e queijo. Qual que é a cebola, qual que é a queijo? Cebola é a um e a queijo é a três. É agora que são elas. Quantas que eu errei? A pimenta mexicana era a um. Então, quer dizer que a pimenta mexicana... Vamos colocar aqui era a um, menta mexicana. E aí? Qual que era a dois? A dois era a queijo. Acertei? Não. Não? Não. Não, eu fiz tudo isso. A três era cebola. Acertei? Não. A quatro era camarão. Acertei? Acertei. Ufa! E a pimenta era o rato que você acertou. Então, quer dizer que eu acertei duas. Pessoal, acertei... É muito difícil. É muito difícil. Acertado! Vamos voltar, né? Me ajuda aí, mas voltar para os placotes. Gente, ele falou com tanta certeza. Essa de pimenta. Nossa! Que decepção, cara. Pessoal, eu comei... Eu já ia ter pegado um paninho para limpar na mão. Essa venda. Jopal não quis usar ela. Não, gente. Isso aqui não dá nem para abrir o outro. Não, não quis sem aperta. Vou anotar minha sequência aqui em primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois mil anos depois. Vamos começar aquela hora aqui, para não ter problema. Vou mostrar, porque se ela tiver que fazer alguma auditoria aí, ela vai fazer sem problema nenhum. Não é isso, Lays? A Lays está calada de mim. Não sei se ela está dormindo ali debaixo dessa venda. É, o tanto que está demorando aí é bem... Ah, mas é demorado mesmo. Isso aqui é uma coisa que... Aí, ó, pessoal. Estou quase acabando, Lays. Fique tranquila aí, que vai dar certo. E eu vou experimentar de vez ou sem vez? Não, acho que não tem necessidade, não. Acho que você não vai querer trapacear comigo, não. Você acha? Mas, para lá, Lays é bom. Não preciso trapacear, não. Tá bom, viu? Pessoal, para lá, Lays é bom. Mas o que é que te confunde a minha mistura aqui, minha filha. Numeração aqui está ok. Espera aí, pessoal. Vamos deixar aqui de qualquer jeito. Acabando, Lays. Acabando. Fique tranquilo que vai dar certo. Vamos ver se eu vou ficar invicta nesse desafio, né? Porque os outros dois desafios eu ganhei, né? Foi. Não. Na verdade, o primeiro empatou. Empatou. Esse é o desempate. Esse é o desempate. Pode tirar a venda aí. Agora é que são elas, pessoal. Meu filho, mas você deixou fora de ordem aqui, as vasilhinhas? O que é que tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem problema, não, hein? Confusão, que é essa? Não tem problema, não, hein? Vamos começar a falar. Se você falar o nome aqui, eu anoto aqui. Quê? Churrasco. Quê? Churrasco. Não tem como falar que não é churrasco, não. Ah, tá beleza. Mas nem pegar seu copinho d'água, não? Ela falou com tanta confiança que eu vou até ter depois de olhar aqui. Se vai, que não tem base, não. Cebola. Ah, não. Ah. Aqui é o três. Tá, aqui é o três. Eu fiz esse jogo aqui pra tentar misturar os numeração com sabor, com tudo, pra ver se eu ia conseguir entrar dentro do subconsciente dela. Não, é engraçado que ela tá provando. Já fala, é isso. Prova, já é aquilo. Essa aqui já dificultou, tá vendo? Você acha? Você acha? Uhum. Quatro. Não é possível, hein? Não é bloqueio, né? É. É. Queijo, confere. Vai querer mudar alguma coisa aí? Tem certeza? Eu vou te dar mais uma chance. Absoluta. Aqui, pessoal. Então, aqui, ó. A Lays colocou churrasco, cebola, camarão, pimenta mexicana e queijo. Agora eu vou pegar aqui o bloquinho dela aqui. Vamos conferir com o meu. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma analisada aqui primeiro. E se der desempate? Como é que... Olha aí, se der empate. O que acontece? Não vou te acertar tudo. Essa aqui foi da Lays. Essa aqui foi do João. Olha lá. Churrasco. Vai falando. Para de comer, minha filha. Olha aqui. Churrasco. Você acertou. O segundo é camarão. Você pôs cebola. Errou. O terceiro... Eu perdi. O terceiro, você pôs camarão e a cebola. A quarta, você acertou mexicana. Gente, como foi em vez de cebola com camarão? E acertejo. Bom, como é que ficou aquele lá que você fez? Você acertou duas. E eu acertei três. Nossa senhora. Vamos conferir aqui. Deixa eu experimentar esses camarões. E aí? Tem alguma dúvida? Não, agora eu senti o gosto de camarão. Pois é. Pessoal, então... Deu empate, não é? Tem gosto de camarão. Deu empate, não. Eu acertei três. Você acertou duas. Ela falou... Vocês viram, né? Ela falou um... Churrasco. Ela já foi direto. Dois, camarão. Não, cebola. Cebola. Falei, bicho maria, hein? Então, quer dizer que eu perdi. Perdeu. Então, vamos fazer o sorteio dessa prenda aí. Vamos fazer o sorteio dessa prenda. Tem uma grande. Eu devia ter comido mais algumas dessas duas aqui, ó. Vou ter desacertado. Vamos abrir aqui. Eu vou mostrar primeiro para vocês aí. Assim. Dez flexões. Dez flexões. É a prenda que eu vou pagar. Dez flexões. Enquanto a Laís vai ficar aqui detonando isso aqui, que eu não quero saber, né? Porque ela está ali ganhando caloria e eu vou estar perdendo caloria. Pessoal, como eu perdi, infelizmente, esse desafio aí do salgadinho torcida, vou pagar as prendas. Dez flexões. Não é isso, Laís? Isso. Tem muito tempo, tem muito tempo, tem muito tempo que eu não vou na academia, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá pago. Pessoal, paguei a prenda, Laís já. Estou aqui comendo. Filmou aí, né? Mostrando que eu estava pagando a prenda e o quanto você ainda está comendo. Estou conformada de ter confundido a cebola com o camarão. Pessoal, ficamos por aqui. Se gostaram desse vídeo, né? A gente paga nessa prenda ou se vocês querem outro tipo de prenda aí para a gente fazer. Se vocês querem outros sabores aí de torcida, já que a gente trouxe só cinco e são treze sabores, né? Pessoal, ficamos por aqui. Se estão gostando desse tipo de vídeo, já sabe, né? Deixe aquele like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de quando sair vídeo novo. E é isso aí. Seguem a Laís lá no Instagram. Elaís, underline, tudo nosso. Pessoal, aquele abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.